Segura! Segura, Arthur! Acabou! Valeu! Ela está atrás de você, Lúcia! Quanta hora você joga a bola para trás, povo? É sua, Júlia! É sua, Júlia! É sua, Júlia! E você goleiro! Cabeça! Atrás, atrás! Pega lá, Júlia! Pega lá, Júlia! Marca lá! Marca aí, ó! Na área! É sua! Ô Luís, eu estou marcando! E você também? É sua? Ai! É sua! Ô, Peixão! Ô, Peixão, eu vou!